Luciana Machado com o técnico do Cruzeiro, Wagner Mancini. Ele já está falando, Marcos. Estão fora, lá no departamento médico, e aí certamente a gente vai ter uma equipe muito mais forte do bem que vem. Nós estamos ao vivo no troco de passes, Wagner. Eu queria que você explicasse um pouco sobre a demora na reação do Cruzeiro. Você já tinha dito que contra o Uberaba o Cruzeiro teve a sorte de conseguir virar o jogo. E agora, hoje, não conseguiu. É, nós iniciamos bem o jogo, tivemos ali duas ou três chances reais de gol, mas o América acabou saindo na frente. E aí, em virtude de nós termos uma equipe muito modificada hoje em campo, a equipe acabou sentindo a pressão. Voltamos muito apático, muito abaixo daquilo que normalmente é a nossa equipe no segundo tempo. Acabamos tomando dois gols e aí, hora que tudo estava muito pior, a equipe chegou ao primeiro gol, chegou ao segundo gol. Teve chance até de chegar ao empate, o que seria excelente, mas acho que o saldo acabou sendo muito bom.